Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre um tema muito denso, muito pesado, muito extenso, que é sobre uma grande bolha, talvez a maior do sistema capitalista, que já deveria ter estourado e por motivos diversos não estourou. O que aconteceu para essa bolha enorme que tanto impacta a classe média principalmente, as pessoas que antigamente queriam apenas ter uma família e simplesmente hoje não conseguem, porque os preços são absurdos, a classe média foi completamente estrangulada, por que será que isso acontece e o que isso tem a ver com essa bolha que eu vou falar? Tá certo, pessoal? Então, quem tem aí, quem começou a ouvir o vídeo, realmente reserve um tempo, preste atenção, se foque, porque esse vídeo vai ser bem complexo, e vamos falar aqui sobre muitas coisas muito interessantes, meus amigos, até chegar finalmente na questão que muitas pessoas me perguntam, muitas, muitas mesmo, e é a principal, sem querer dar spoiler, né, que se já se fala em bolha imobiliária há muitos anos e nada acontece, então, fiquem tranquilos que não é algo tão óbvio assim, muito pelo contrário, é algo muito pior que isso, podem ficar tranquilos, mas realmente não é esse o intuito, mas até chegar realmente nos fundos imobiliários, o FIIs aí que me perguntam muito, né, o que eu acho disso, e tudo isso está entrelaçado, ok, pessoal? Então, é um vídeo muito complexo, mais um alerta que eu vou fazer, agora lascou mesmo, porque tem muita instituição que está ganhando muito dinheiro com isso, e se alguém que ouvir esse vídeo tomar alguma decisão aí, né, pelo que eu vou falar, espero novamente que não sumam comigo, meus amigos, né, com o meu corpítio, tá certo? Então, é, prestem atenção, esse vídeo realmente vai ser muito bacana. É, só duas mensagenzinhas aí que eu sempre falo, a primeira, novamente, é a questão do canal, esse canal serve, foi criado já há 5 anos, e serve para as pessoas terem vidas prósperas, vidas financeiras saudáveis, principalmente combatendo dívidas e investindo corretamente, tá bom, pessoal? E talvez esse vídeo que vocês vão ouvir hoje, talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz, né, já tenha feito aí, na questão dos investimentos para não investir em lugares errados, né, nós estamos com duas grandes epidemias agora no mercado financeiro brasileiro, que primeiro, sem dúvida, são as ações e tudo aquilo que você tem derivado delas, os fundos acionários, e as pessoas que compram a ação diretamente, que tá uma verdadeira epidemia, todo mundo, até quem não conhece nada, tá entrando. Em segundo lugar, como a renda fixa está muito ruim, devido a nossa Selic, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, como o Brasil não anda, a economia não anda, os juros básicos têm sido aí cortados cada vez mais, a renda fixa tá dando pouco retorno e as pessoas estão desesperadas, meus amigos, porque aí quem viu meus vídeos aí antigos, alguns anítios atrás, aí 4 anos atrás, a gente conseguiu bater aí 12%, né, historicamente aí o Brasil sempre teve juros muito maiores, e quem conseguiu juntar um pouquinho, né, sempre pensou que ia parar de trabalhar ou ter uma renda extra, está desesperado com essa renda fixa horrorosa, essa Selic realmente muito baixa, historicamente, para o Brasil, né, é muito bom deixar claro que os países aí evoluídos, essa taxa ainda é muito alta, então as pessoas estão desesperadas para render mais o dinheiro, e aí estão indo para lugares como esse fundo imobiliário, que eu vou falar aí, certamente eu vou, né, deixar muita gente bravíssima comigo, como eu sempre costumo fazer, mas como é algo que muita gente tem saído da renda fixa para entrar, com certeza eu vou causar muito estresse, mas esse canal, conforme o meu primeiro recado, é exatamente para isso, para que você não perca seu dinheiro, meu amigo, com coisas que a gente não para para pensar, né, no dia a dia, e nem tem conhecimento de economia e finanças para apostar. Tá bom, pessoal? Então essa é a minha primeira mensagem, e a segunda novamente, assim como o outro vídeo que eu fiz, eu acho que esse aqui vai realmente causar muito tumulto, porque conforme eu falei, eu sempre falo, né, as finanças são paixões, então a pessoa tem a vida direcionada, tem sonhos, né, que vai ter liberdade financeira, que vai ganhar muito dinheiro, aí escuta alguma coisa de uma pessoa que não concorda, a pessoa fica muito brava, né, e parte para as agressões. Então, pessoal, não façam isso, vamos fazer uma discussão aí boa, produtiva, o canal, para o canal evoluir, e novamente, como vocês vão ver aqui, eu vou lançar várias informações, eu não sou o senhor da verdade, meus amigos, é claro, eu erro, então não me acho melhor que ninguém, então se você tem uma versão, uma ideia diferente, compartilhe, né, e vamos fazer aí um canal melhor, sempre pensando o quê? Que todos que verem as discussões, que ouvirem os vídeos, vão investir o dinheiro de uma forma melhor, né, então a gente está ajudando uma outra pessoa, está ajudando uma outra família, está ajudando até uma outra criança, as crianças dessa família vão ter mais dinheiro para poder estudar, para ter uma saúde mesmo, até física melhor, então vamos sempre ter isso em mente, né, pessoal. Então vamos fazer uma discussão aí boa, saudável, e vamos ao que interessa, meus amigos, é isso daí, né. Então eu vou começar aqui o nosso vídeo, né, eu já falei aí, quem acompanha meu canal, já falei novamente, que nós realmente estamos num momento que eu tenho aí muita convicção de que uma crise se aproxima, então eu já comentei aí para se proteger, né, com metais e moedas físicos, principalmente, né, ter um pouquinho em casa, ter uma quantidade ali para você conseguir passar uns seis meses, tá bom, já em casa, para a gente fazer aí uma operaçãozinha de opção bem baratinha aí, de R$100,00, R$200,00 por mês, só para a gente ter um, como se fosse um seguro contra a crise, essas aí são os dois pilares aí da minha estratégia, né, e realmente nesse momento não ter investimentos aí em ações, ou se tiver investimento em ações, você carregar um pouco mais nas opções, né, para quem não conhece, isso é o famoso hedge, né, a segurança, então sempre pesar dessa forma, porque realmente quando essa crise vier, ela vai derrubar os mercados aí, e os ativos vão perder um percentual muito grande, né, dos seus valores, então, só para posicionar, quem não conhece o canal, essa é a nossa estratégia para agora aí, junho de 2019, e vai seguir até que a crise chegue aí, né, então, se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, também não tem problema, contanto que a crise tenha chegado, aí realmente você perdeu o bonde, meus amigos, da história, né, mas beleza, mas só para a gente, antes de adentrar na questão aí fundamental, né, dessa bolha que eu vou comentar com vocês, que é algo muito mais profundo do que a bolha imobiliária, para a gente pensar um pouco aí no momento que nós estamos vivendo novamente, eu trouxe um gráfico inacreditável aí, né, como que, só para vocês entenderem, né, obviamente, quem não conhece muito de economia, quando você tem um crescimento mundial, como esse que nós estamos tendo agora, né, pessoal, aquilo que eu sempre falo, vamos tentar ver as coisas além aí do nosso nariz, da nossa família, do nosso dia a dia, né, para ver a coisa de uma forma mais ampla, como que a nossa nação está se portando, como que a economia mundial está ocorrendo, né, sempre a gente entender as grandes movimentações aí humanas, então, sempre ocorreu o quê, né, o mundo sobe, as commodities sobem, o petróleo sobe, tudo sobe, porque a produção mundial é sempre acelerada aí por uma tentativa dos governos, né, sempre derrama um crédito fácil aí na praça, e uma coisa natural, se a gente for pensar, obviamente, é exatamente um ativo aí de valor, né, de segurança, segurança, como ouro, como qualquer outro metal, ele cai nesse momento, né, porque pensem que o dinheiro do mundo é uma bolsa, né, essa carteirinha que você tem no seu bolso é a mesma coisa, né, você tem lá mil reais, você vai, vou dar cem no cinema, cem na pipoca, né, então, o dinheiro do mundo é a mesma coisa, né, se você está tendo um crescimento muito grande de um lado, de outro lado, os investidores tiram, obviamente, o dinheiro de bens mais seguros, como ouro, como o título do governo americano, para investir, né, nos mercados de ações mais especulativos, né, e esse primeiro gráfico que eu trouxe, ele vai exatamente contra essa tendência, que só por esse gráfico, eu diria, já é algo para a gente ficar meio assustado, né, como que você tem um crescimento tão grande aí dos últimos anos, e o ouro, olha aí, pessoal, o ouro saiu ali da casa dos quase 2 mil para, né, mais que 5 mil o quilo do ouro aí, né, pessoal, então, é com dólares, né, isso aí é em dólares, tá, meus amigos, então, é engraçado, né, os últimos 5 anos, então, o ouro mais que dobrou o valor dele, né, quando deveria ser o contrário, né, se a gente tem lá o SP500, nossa própria bolsinha brasileira aqui, performando tão bem, o que que aconteceu para ter uma mudança desse, uma subida desse tamanho, meus amigos? Bom, é óbvio, né, que a única explicação plausível para isso, é que o mesmo investidor que está firme lá no mercado de capitais, né, arriscado, ele está fazendo a sua fezinha, digamos assim, em ativos, né, mais seguros, exato, então, o cara deixa um peixe na bolsa e o outro em ouro, né, esse é o hedge que ele faz, pô, mas por que que eu acabei de falar? Por que que não faz um hedge de opção, meu amigo? Você opera no mercado financeiro? Isso é inédito, né? Bom, talvez porque o próprio grande investidor aí não acredite no mercado financeiro, meus amigos, exato, eu tenho um antídoto, eu tenho uma vacina dentro do próprio mercado, mas é óbvio, né, se a gente pegar os grandes investidores aí, só dele comprar a opção, ele já muda o valor da opção, né, o valor até da ação em si, né, é aquele investidor tão grande de que a movimentação dele já muda o mercado, a gente conhece bem isso, no famoso Joesley Day aí um ano atrás, que eles mesmos saberiam que a delação deles ia mexer com o mercado, e eles mesmos investiram, né, então essa é a prática aí mais manjada do mundo, mas óbvio, se eu quiser fazer isso, o máximo que eu vou conseguir é perder muito dinheiro, porque você só consegue fazer isso quem é um titã aí do mercado financeiro, pois é, né, meus amigos, então esse gráfico é muito enigmático mesmo, que realmente quer dizer que os mesmos investidores que estão alavancando aí os mercados de capitais absurdamente não acreditam nesses mercados, né, então estão fazendo uma segurança em ouro, exato, né, fora aí as movimentações muito conhecidas aí que eu já cansei de falar no canal, de investidores aí, grandes países, grandes nações, a China, a Rússia, é que está buscando realmente sair do dólar e investir em ouro, né, então óbvio que também esse valor, essa quantidade absurda de movimentação reflete, né, essa saída da China e da Rússia, né, a procura deles por ouro. Mas é óbvio que os grandes, aí eu já cansei de falar isso em vários vídeos, os grandes conglomerados aí econômicos, né, que realmente tem de mais dinheiro investido que o PIB de países, eles também investem nisso fisicamente, em contrato e um monte de coisa, e aí isso reflete, né. Então, pessoal, isso reafirma, então, aquilo que eu estou falando há muito tempo, o mesmo investidor que está aí detonando o mercado especulativo, ele está realmente alavancando aí o mercado de metais, né, então é para a gente ficar com mil pulgas atrás das orelhas, meus amigos, porque não é brincadeira, né. E aí um outro gráfico, esse gráfico é mais inacreditável ainda, né, porque, poxa, eu mostrei de cinco anos, parecia uma subida vertiginosíssima aí, né, mas ainda temos muito a subir, muito, olha esse gráfico, olha esse gráfico. Olhem novamente, eu ainda vou fazer muitos vídeos sobre essa crise, porque, né, para deixar aí de conhecimento público, o que é essa crise de 2008, o que foi realmente, foram anos aí, dias que os nossos sistemas financeiros ficaram totalmente na corda bamba, né, meus amigos, então, olha o boom que deu no ouro em 2008, né, é inacreditável, né, você teve ali 800 dólares, o quilo aí, não, aí é, perdão, aí é a onça, né, o onça, é a onça, já não é mais o quilo, então, de 800 dólares aí, a onça, ele foi para 1.800, exato, dobrou, né, bem mais que o dobro aí, né, então, poxa, ô meu amigo, você está querendo dizer que essa próxima crise vai ser a mesma coisa? Bom, as previsões aí eu já coloquei, certamente será mais até, né, hoje está lá em 1.200, e as previsões é que cheguem realmente a 1.300 ali em cima, last close, chegue realmente a 5.000, mas aí, gente, aí é um pouco mais especulativo, né, eu já falei que quando o analista financeiro ele coloca preço das previsões, ele já está sendo mãe de nada, né, então, a tendência realmente é que suba muito, e eu coloquei esse gráfico aí para a gente ter essa noção do quanto pode subir, né, então, realmente é muito o que a gente pode subir se vier essa crise, tá bom, pessoal? Então, eu queria trazer esse gráfico aí como uma, essas duas informações, né, como uma abertura de tudo que a gente vai falar aqui, novamente, isso realmente vai, vai impactar muitas pessoas aí que eu vou falar, tá bom? Então, é isso, meus amigos, estamos entrando aí na questão fundamental do vídeo, a maior bolha, né, do sistema capitalista, e porque já deveria ter estourado, exatamente, né, qual seria essa bolha, né, meus amigos, então, vamos direto ao assunto, qual seria essa bolha, mas, novamente, não fiquem bravos, porque, assim, eu escuto que vai ter uma bolha imobiliária já há no mínimo uns 10 anos e nada concorre, né, primeiro eu vou demonstrar pra vocês que esse nada ocorre e não é bem assim, e depois, pra finalizar, eu vou realmente falar sobre os fundos imobiliários que é o mais importante, né, então, o que que eu quis trazer aqui nessas imagens, né, e nesse momento aí do vídeo, tá, pessoal? Novamente, muitas pessoas vão ficar bravas comigo também, porque eu vou falar do livre mercado, tá, que, do livre mercado e dos governos, então, vai ser mais um vídeo que eu vou tomar cacetada da direita e da esquerda, porque essa questão é muito importante e muitíssimo poucas pessoas entendem, tá, então, não tem como a gente não falar dessa questão, pessoal, sem apelar, digamos assim, para os dados, né, dos preços imobiliários dos Estados Unidos com a crise de 2008, tá bom? Então, sim, eu vou realmente fazer aqui um paralelo entre a bolha que estourou lá nos Estados Unidos e a bolha que deveria ter estourado aqui no Brasil, então, eu trouxe esse gráfico aí para a gente ver, eu trouxe aí novembro de 2007, né, que esse índice aí dos preços estava lá 175, e aí ele caiu vertiginosamente até 2012, e hoje ele já passou muitíssimo, né, o topo que ele estava lá em 2007, no ápice da especulação financeira, da especulação imobiliária norte-americana, né, pessoal, então, por que que eu trouxe esse gráfico? Exatamente para mostrar que, assim, os Estados Unidos, naquele momento tenebroso, que eu realmente acredito que foi o pior momento do, da história, das finanças, do mundo, mas, o que houve, eu vou fazer outros vídeos sobre isso, o que houve é que foi o maior roubo da humanidade, né, de todas as populações, eles especularam totalmente o dinheiro do mundo, e aí quem salvou foi o dinheiro do povo, né, eu vou falar isso depois, mas o importante é exatamente a gente ter isso em mente, os Estados Unidos fizeram um monte de falcatrua, né, o que valorizou absurdamente o preço dos imóveis, e aí em 2007 realmente explodiu essa bolha, e olha aí os níveis que os preços caíram, né, absurdo, e o que mais me impressiona, e me entristece, e me enraivece nessa história, olha o que o próprio gráfico mostra, né, meus amigos, hoje estamos muitíssimo mais valorizados, né, poxa, o que aconteceu, né, cara, pra você valorizar tanto assim, é, um bem que já causou tanta desgraça, né, a gente já viu ali, no passado, que trouxe tanta tristeza pra tantas pessoas, né, então, é, é muito importante a gente ter esse gráfico em mente, olha aí, eu trouxe aí, e hoje novamente nós estamos em 206, tal, 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 né, mil aí, digamos assim, são os pontos ali, dos preços dos imóveis, né, então, de 175 mil, a gente já tá em 206 de novo, né, cara, é inacreditável, parece realmente que não aprendeu nada, 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 eu trouxe aí um outro gráfico muito importante pra gente entender também, os preços lá no, no Reino Unido, né, pessoal, que pra quem não conhece também, o Reino Unido, ele tem uma função fundamental, por isso que eles adiam aí o Brexit o quanto pode, porque o Reino Unido ali, dentro da, de Londres, né, de London, tem a The City, que é como se fosse a Wall Street ali de Londres, que é, digamos assim, o coração financeiro, né, da União Europeia, né, pessoal, então, o Reino Unido, ele é realmente um, um lugar onde, onde é muito importante você ter essa visão econômica também, porque ele é meio que, ele representa uma fatia enorme aí do Ocidente, principalmente do Ocidente desenvolvido, né, na Europa, então, a gente vê esse, até sublinhei esse retângulo, é inacreditável também, olha aí, 2008, eles tiveram também a mesma queda dos Estados Unidos, e, gente, olha, olha que absurdo, gente, naquela época estava próximo aos 600, hoje a gente já está em 800 novamente, nada foi apreendido, nada, 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 né, o preço dos imóveis aí explodiu de novo, e, nossa, inacreditável, os mesmos mecanismos especulativos, né, estão ocorrendo aí com, com o Reino Unido novamente, tá, pessoal, então, é, isso é muito triste, eu realmente fico muito chateado, tá, mas tudo bem, vamos, vamos seguir o barco, é, trouxe também Portugal, pessoal, Portugal, por que Portugal, né, cara, cara, tanto país que eu trouxe justo Portugal, bom, eu trouxe Portugal, porque assim, gente, o Portugal, ele está passando algo muito semelhante que aconteceu conosco, tá, gente, novamente, dinheiro não tem ideologia, dinheiro não tem partido, o que eu vou falar aqui é independente de partido, é uma realidade que aconteceu, conosco, e está acontecendo com Portugal, tá, pessoal, o que está acontecendo com Portugal, pessoal, Portugal está com uma frente progressista muito forte, o que isso significa? Uma frente de esquerda, tá bom? Como a gente já viu aqui no Brasil, a esquerda, pessoal, quando entra no poder, é maravilhosa, é linda, linda, por que que a esquerda é tão boa quando entra no poder? Porque ela é maravilhosa, cara, ela pega o dinheiro, ela torra o dinheiro, torra o dinheiro, né, então sobra dinheiro pra todo mundo, os negócios explodem, é maravilhoso, maravilhoso, só que quando a conta chega, meus amigos, acontece o que aconteceu com o Brasil, o Brasil está falido, quebrado, né, essa previdência aí, aprovando ou não, é muito pouco, perto do que, do nosso estado, nossa condição financeira, né, porque muito foi feito pra muitos, muita, 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 gente que não pagou imposto, muita gente que ganhou um monte de bolsa, de subsídio, maravilhoso, a economia voa, mas quando chega a conta, a coisa vai pro buraco, né, então, por que que eu trouxe aqui, a Price House lá de Portugal, a mesma coisa, né, olha aí, depois de 2014, guardem bem este ano, que ele é emblematicíssimo, depois de 2014, olha o quanto subiu, 30%, meus amigos, como que um ativo, como casas, que as pessoas moram, né, tijolo em cima de tijolo, é, você tem financiamento, hipoteca, pra pagar durante uma vida, né, como que você vai pagar uma coisa por uma vida, de novo, pessoal, vamos trabalhar aí o pensamento econômico, como que você vai pagar uma coisa por uma vida, e em quatro anos, ela valoriza 30%, né, opa, algo está muito errado neste cálculo, há algo de podre no reino da Dinamarca, meus amigos, exato, isso é uma bizarrice, não poderia acontecer, e eu vou mostrar pra vocês que isso já ocorreu no Brasil, e a gente está sofrendo muito até hoje, graças a isso, tá bom? Então, pessoal, eu queria demonstrar tudo isso aí que eu demonstrei pra vocês, pra falar sobre uma questão aí, só pra fechar essa questão dos preços, né, fora do Brasil, e aí a gente vai entrar no Brasil, e vamos conversar sobre essa bolinha aí, mas, novamente, né, pessoal, se eu viesse nesse vídeo e falasse sobre a bolha, seria um vídeo tosco, né, eu não faço isso, eu sempre faço os meus vídeos pras pessoas trabalharem o econômico, o pensamento econômico, então vamos lá. Isso fora do Brasil, e olha o absurdo que nós já estamos novamente, né, em valores imobiliários, tá, pessoal, porque que essa questão é muito, muito importante pra nós entendermos. Pessoal, nós como classe média, uma pessoa assalariada média, o grande ativo da vida dela, pessoal, vai ser o imóvel, tá, tenham isso em mente. O imóvel é algo pra nós pagarmos em 20, 30 anos, anos, né, uma pessoa com 25 anos antigamente casava, hoje já tá casando com 30, com 30 e poucos, né, a queda de natalidade tá caindo absurdamente, por quê? Isso tem a ver, isso tem a ver com imóvel, né, você pra ter uma família hoje, você quer ter seus filhos na sua casa, cara, é muito, muito, muito difícil. Você, há alguns anos aqui, vou dar o exemplo de São Paulo, mas isso aconteceu com o Brasil inteiro, e o Rio de Janeiro valorizou mais por causa da Copa, é um fenômeno, e exatamente por isso que eu trouxe, né, mundial. Em 2009, você comprava um apartamento excelente pra sua classe média, pra você ter sua família, por 60 metros quadrados, 200 mil reais você comprava, né, hoje, hoje, hoje em São Paulo, com 200 mil reais, você compra um imóvel com 20 metros quadrados, gente, com 10 metros quadrados, né, que nem um universitário consegue morar direito, tem que dividir conta com outras pessoas, né, então, gente, a gente entender essa questão dos imóveis é fundamental pra gente entender o mundo moderno que a gente vive, tá bom, pessoal? Porque isso impacta a sociedade de muitas formas, as pessoas não tendo mais família, as pessoas não tendo mais filhos, as pessoas não estão casando, porque a classe média está muito, muito, muito apertada, devido fundamentalmente a esta grande bolha, que não é brasileira, é mundial, e o grande ativo que norteia esta bolha são os imóveis, tá bom, pessoal? Eu vou demonstrar isso mais praticamente, mais na prática, e realmente vai ficar, assim, inacreditável, né, então, é muito importante a gente ter isso, como que o mundo sobe tanto, mesmo depois da desgraça que ocorreu em 2008, como que o mundo atingiu novamente um crescimento desses, os Estados Unidos lá está com um recorde de pessoas empregadas, né, como, gente, como? Gente, o motor fundamental das economias do mundo hoje são as construções civis, pessoal, não só pela construção civil em si, mas o número de empresas que geram os materiais, o número de empresas que movimentam os materiais, é fundamental para as economias, gente, se tivesse uma bolha, como houve nos Estados Unidos, e eles declarassem, gente, acabou, os imóveis acabaram, a gente ia cair realmente numa depressão, que ia demorar muitas décadas para a gente se reerguer, fora tudo que eu já falei nos meus outros vídeos, realmente, do mercado financeiro extremamente valorizado, de forma indevida, se isso ocorresse com os imóveis, gente, seria uma catástrofe, sem volta, sem volta, tá, pessoal? Eu coloquei um vídeo aí, eu me recordo que em 2012, eu andava por São Paulo, e eu não me conformava, como poderia ter tantos imóveis, né, e eu fiz um vídeo até, eu estava saindo esses dias aí, de um trabalho, eu dei uma passada lá em Pinheiros, né, para tomar uma cerveja com os amigos, e eu fiz esse vídeo, olhem esse vídeo, pessoal, um quarteirão de São Paulo, um quarteirão bom, você tem três obras faraônicas, no mesmo quarteirão, gente. Como que pode uma coisa dessa, né, e eu vou mostrar para vocês ainda, a situação do Brasil, para fechar com chave de ouro, e a gente realmente entende essa questão, mas mais importante, gente, do que até a bolha em si, essa questão econômica, é fundamental para a gente entender, tá, faz muito tempo, que os bancos, não precisam mais ter, nada para fazer empréstimo, então, eles emprestam dinheiro do nada, e tudo esse dinheiro alimenta em uma economia, que não tem mais essas bases para crescer tanto, e outra base fundamental, são os imóveis, e tudo que se deriva dos imóveis, tá bom, pessoal, então, a gente entender a questão imobiliária, na economia atual, é mais importante do que entender qualquer ativo, é a espinha dorsal da nossa economia, da nossa vida, pessoal, se você hoje trabalha no McDonald's, que não tem nada a ver com o imóvel, você ter um, 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 uma empresa imobiliária, um, um comércio imobiliário, uma economia imobiliária pungente, gente, é muito importante, até para quem está trabalhando no McDonald's, não tem nada a ver, né, são indústrias completamente diferentes, não são, uma coisa deriva completamente da outra, sem, sem, sem os imóveis, você não tem a indústria, que fabrica as peças, que faz a manutenção, que circula, você não tem aquela classe baixa, né, aquela classe média baixa, de, de pedreiros, de serventes de pedreiros, de, subir um pouquinho, a classe um pouco mais média, mais alta, de engenheiros, mais alta de arquitetos, mais alta de donos, de, de consultoras, você não tem, né, toda essa, essa cadeia alimentar, que realmente faria com que o nosso sistema financeiro ruisse, né, ruisse, mas, o que eu quero demonstrar aqui, exatamente, que, mesmo, eu não, eu não tenho coragem de falar uma data pra isso, porque eu vou demonstrar, que o sistema financeiro é muito inteligente, né, pra não deixar uma coisa dessa parar, mas, eu não investiria numa coisa dessa, é, é exatamente isso que eu quero demonstrar, tá, pessoal, mas, mais importante que isso, novamente, entendam, a importância dos imóveis, os imóveis não são comparáveis a ações, não são comparáveis ao governo, a nada, os imóveis, é grande força motora, que move a nossa sociedade, tá bom, pessoal, então, é, por isso que eu demonstrei essa questão, e, novamente, né, se tudo isso que eu falei, 10% tiver certo, como que todos esses imóveis aí, de todos esses lugares que eu mostrei, Estados Unidos, é, e Reino Unido, principalmente, né, Portugal foi só pra dar um exemplo, mas, como que todos esses locais aí, tão com os imóveis, novamente, gente, tão, tão, tão valorados, né, é um absurdo, é um absurdo completo, tá, então, realmente, e esses lugares tiveram que fazer as suas correções, em 2008, e os lugares que não fizeram como nós, eu acredito que vão sofrer mais ainda, e eu vou demonstrar porquê, tá bom, meus amigos, então, fundamentar essa questão, vamos agora para o nosso mundinho aqui, para a, a, a conclusão aí do nosso vídeo, que vai exatamente trazer a questão, óbvio, né, fazer um parêntese, que nem, nem os nossos governos aí, progressistas tiveram coragem de mexer na nossa reserva, que se tivessem mexido na nossa reserva, a gente já seria a Argentina, né, ou a Venezuela, tá, então, quem fala, é, mas o governo de esquerda fez certinho, porque investiu no social e deixou uma reserva, eu respeito, né, conforme eu falei, eu não sou o dono da verdade, mas se você não tiver uma, hoje, nos dias de hoje, né, se você não tiver uma boa reserva cambial, gente, os mercados aí, os lobos aí, assassinos dos mercados, eles vêm fazer especulação com o seu país, eles acabam com a sua nação, acabam, então, essa, essa reserva que a gente tem aí, que ninguém tem coragem de mexer muito bem, quem não mexer, não deve se mexer, exatamente contra os lobos, os carniceiros, meus amigos, tá, os leões, que investem contra nações aí, quem não conhece a história do Jorge Soros, pode ver, ele mexeu na Libra lá, essa história é inacreditável, nós estamos falando de um país de terceiro mundo, mexeu com a Libra, meu, esterlina, inacreditável, mas, esses são os 500, né, então, novamente, olha que maravilha, foi tudo maravilhoso, mas a conta chegou, né, e quando a conta chegou aí de tanto progresso, né, progressistas, tanto progresso, óbvio que eu tô sendo irônico aí, me perdoem, essa licença poética, mas quando chegou a conta é isso daí, meus amigos, desde o meu de 2012, 13, 14, plá, fomos para o bueiro, né, tão lascado mesmo de verde e amarelo, então, vamos guardar essa informação aí, chegou a continha lá, né, da esquerda, e vamos pagar agora, né, 8 anos aí sofrendo, beleza, o PIB também, olha aí que maravilha, né, 2010 ali começou a cair, 2011, 12, foi uma beleza, né, e agora voltou um pouquinho também, não tinha mais como cair, até tinha como, né, se a gente tivesse elegido aí um outro governo que não fosse reformador, a gente com certeza estaria muito pior, né, mas novamente, só pra gente ter uma ideia, pô, o Brasil tá na lona, né, cara, não tem como você passar muito pano, né, e a renda per capita, meus amigos, exato, uuuh, olha aí que beleza, hein, 2014 pra cá, putz, a grilém só desgraça, né, certo, então, o que você tá querendo me dizer, que o cara que comprava um imóvel, lembra assim que eu falei lá, o cara, a gente comprou, o cara comprou um imóvel em 2009 por 200 mil, legal, e 2014 ele tava dando 500 pau nesse imóvel, putz, que legal, hein, cara, 500 mil no imóvel que ele tinha comprado por 200, né, muito bacana mesmo, e, mas pera aí, esse cara aí, né, pelo que a gente tá vendo novamente, vamos ser CIOs, né, CIOs aí das nossas vidas, das nossas nações, esse cara então, que ele comprou por 200 pau, cara, e ele tava vendendo o apartamento dele por 500 mil, você tá querendo me dizer que ele tá desempregado hoje, né, não, não necessariamente, né, ele pode estar empregado, mas estatisticamente, ele tá ganhando muito menos, do que ele ganhava, né, que coisa, cara, que coisa, que coisa, e agora, o gran, né, o gran finale aí, a mágica, né, cara, que não, que não, que não cansa, né, em esfregar na nossa cara, né, a realidade aí da nossa economia, só primeiro falar sobre locação de imóvel, né, olha só, gente, que louco, né, então, desde ali de 2014, 2015, né, a locação ainda sobreviveu um pouquinho mais, então, desde 2015 ali, olha que beleza, hein, uma inversão completa da tendência, né, olha como desde 2008 tava vindo bem essa curva, tá, pessoal, a curva azul é a curva dos preços de locação de imóvel, e a partir de 2014, 2015, pô, o CDI, né, a nossa taxinha básica lá, começou a humilhar, né, quem tinha, quem estava alugando imóvel, putz, cara, que loucura, hein, e vendas, venda é diferente, com certeza, cara, venda é diferente, venda é muito pior, tá, venda é muito pior, venda é o que, 2014zinho ali, 15, putz, parou, cara, estacionou, 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 então, gente, o que que isso, o que que isso aí representa? na verdade, né, olha, esse gráfico realmente é impressionante, olha como a CDI cresceu, e olha como o preço dos imóveis ficou realmente estacionado, isso, pessoal, porque isso aí é essa tabela, né, FIP-ZAP aí, que eu ainda acredito, eu, ainda é diferente daquilo que eu, tá, como investidor vejo, eu vejo que o preço realmente, se você não negociar, ele continuou, mas, se você ver com uma negociação pesada, o preço caiu muito em relação a 2014, tá, muito, mas isso não fica aí nos índices, obviamente, pro pessoal não ficar desesperado, ok, ok, então, isso que, né, que eu acho mais impressionante, tá bom, então, vamos pensar o seguinte, pessoal, pô, então, cara, a tal da bolha imobiliária, né, e o que que era essa bolha, então, pessoal, e a gente tá chegando aí ao ápice do nosso vídeo, né, essa bolha imobiliária, cara, era o seguinte, você tem o preço de um ativo, e aquele preço tá hiper infacionado, o preço explode, cara, explode, e chega uma hora que não dá mais, aí alguém levanta a mão, aquela velha história lá, né, o rei tava com, tava pelado, mas aí tinham dito pra ele que era uma roupa que só os inteligentes enxergavam, né, aí uma criancinha da plateia lá, dos súditos, o rei tá pelado, uai, todo mundo viu que tava, né, que coisa, todo mundo tá vendo que tá um lixo, alguém vai lá levantar a mão e explode a coisa, né, então isso, pessoal, não aconteceu com os imóveis, não teve ninguém lá que levantou a mão e falou, o rei está nu, né, por quê? Porque se fizer isso, novamente, ó, com tudo que eu falei dos imóveis, se fizesse isso, ia destruir a economia mundial, destruir de uma forma que não teria mais volta, não teria mais volta, né, isso não foi feito pela mídia, por os investidores, pelos bancos, não foi, não foi, se você fizer isso, gente, você acaba com o mundo, isso não é exagero, acaba, a espinha dorsal da nossa vida são os imóveis, isso não foi feito no Brasil, ao contrário lá dos Estados Unidos, o gráfico que eu mostrei, eles tiveram uma correção, e por isso que eles quase quebraram como nação, né, o Brasil não fez isso, cara, e deveria ter feito, eu mesmo investi contra os imóveis, é lógico, né, que eu não teria coragem de fazer aquilo que eles mostram lá no filme do A Grande Aposta, né, de investir contra o mercado imobiliário, mesmo porque aqui no Brasil nós não temos instrumentos contra isso, né, e lá eles têm, o cara criou um instrumento, é uma coisa de primeiro mundo mesmo, aqui a gente nem tem, então eu como uma formiga, uma bactéria, um lactobacilo que eu sou, como que eu investi contra um gigante desse, eu simplesmente não comprei, né gente, então assim, olha que ser ridículo que eu sou, mas, exatamente, você conhecendo a economia, foi o que eu pude fazer, né, então eu não, opa, não vou entrar, cara, porque eu acho que esse preço aí tá errado, ponto, foi a única coisa que eu pensei, e realmente tá aí, né, quem tem, gente, então vamos lá, vamos entender o que que é isso, a bolha não estourou, no sentido de falar, os imóveis, o que eu comprei por 200, hoje eu compro por 50, não, 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 isso não aconteceu, mas olha esse gráfico desse CDI, se você tem dinheiro investido no Brasil, gente, que é um país do capeta, né, pra falar o melhor, e graças a ser um país do capeta, você tem um dinheiro especulativo muito grande de retorno, né, eu num país desse, gente, com, gente, tem muito milionário no Brasil, é um país dos milionários, é um país maravilhoso pra você ver se você tem dinheiro, se o cara tem muito dinheiro investido no Brasil e ele continuou zerado, como mostra esse gráfico aí azul, gente, ele perdeu muito dinheiro, muito dinheiro, na época do Temer lá, a Selic 12, 14% meus amigos, quem tem um milhão, conseguia 140 mil por ano, sem fazer nada, sem alugar um imóvel, sem contratar uma corretora, nada, 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 então você ficar com o seu dinheiro parado no Brasil por ser cinco anos aí, é um horror, gente, é um horror, é um horror, então, a bolha não explodiu no sentido de que tirou o valor dos imóveis, mas só de ter ficado parado o dinheiro, né, horroroso, horroroso, isso, pra mim, pra mim, de novo, gente, eu que tenho pouco dinheiro, imagina quem tem muito, quem investiu em imóvel desde 2014, tá tomando prejuízo muito grande, gente, entendam isso, economia, não é só o preço do ativo cair, gente, se você ficou com o preço de um ativo, um lugar de extremo risco, um ativo que não deu retorno grande, você perdeu muito dinheiro, gente, a base da base da base dos investimentos é, eu vou ter um risco grande pra ter um retorno grande, se você tá tendo um risco grande de investir num país como o Brasil, que nada funciona, que é uma loucura tudo, e você não tá tendo um retorno bom, você já perdeu muito dinheiro, tá certo, entendam isso, meus amigos, entendam isso, tá bom, então, gente, essa situação realmente é inacreditável, e novamente, gente, como que um gráfico desse, né, você me mostra um bairro como aquele que eu mostrei, um quarteirão, como aquele que eu mostrei em Pinheiros, que você tem três obras titânicas, que vão ficar paradas, gente, não vai vender, a renda da população caiu, nossa economia está estagnada, e não vai vender, não vai alugar, ah, ah, é pra empresa, não tem empresa, que empresa que está entrando no Brasil, gente, o PIB aí, cada revisão de PIB é pra baixo, né, então, como que você tem aí no mercado imobiliário tão grande, meus amigos, tão grande, tão grande, tão grande, bom, agora então, é o gran finale, gran finale, tá bom, que é o que? Fundos imobiliários, gente, eu vou fazer uma comparação aqui, quem conhece muito de economia, por favor, respire fundo, eu não estou falando que é exatamente a mesma coisa, tá bom, eu vou fazer uma comparação, uma comparação para as pessoas que não conhecem a economia, entenderem, tá bom, e agora, esse é o momento que eu vou ter haters, né, o meu número de haters vai aumentar muito, porque eu vou mexer numa coisa muito sensível, né, que eu falei no começo do vídeo, gente, eu vejo muita gente defendendo o livre mercado, né, o puro, puro, puro livre mercado, então, eu deixo você trabalhar, você produzir, você me deixa produzir, e quem tiver, quem for melhor, ganha, ponto final, isso é o livre mercado, isso é lindo, eu sou apaixonado por isso, gente, apaixonado por esse conceito, tá, mas assim, gente, acreditar que é possível, uma coisa dessa, é tão ideológico, quanto acreditar, que o socialismo vai ser implementado, e vai dar igualdade pra todos, gente, é uma ilusão, por quê? e agora eu vou explicar exatamente com esse exemplo, eu vejo muita gente falando da crise de 2008, e, gente, isso que eu tô falando aqui é muito importante pra gente entender o que são os fundos imobiliários, ok, ponto, eu vejo muita gente falando da crise de 2008, gente, sem entender ainda o que aconteceu, gente, e isso me deixa muito triste, muito, 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 muito triste, porque a maioria esmagadora das pessoas que eu conheço, que são realmente a favor do livre mercado, que é muito melhor do que a praga, a maldição, desgraça, chamada socialismo, com toda razão, elas acreditam que a crise de 2008 foi simplesmente um erro dos governos, que inflaram absurdamente o crédito dos imóveis, e fez com que tivesse uma bolha imobiliária que levou a crise de 2008, gente, não há engano maior do que esse, vocês me desculpem, não há engano maior do que esse, então o que foi que ocorreu em 2008, meus amigos? Sim, foi um start dos governos, de todos os governos do mundo, que inflaram muito os imóveis, que foi isso que eu estou falando no meu vídeo inteiro, perfeito, mas aí pessoal, entra o motivo pelo qual o livre mercado nunca vai funcionar também, por quê? Os grandes, as megacorporações, meus amigos, vocês acham, parem de ser ideologia, maluca, né, o cara que acredita em nível mercado é tão maluco quanto socialista, gente, vocês acham que as grandes corporações vão ver as pequenas, vão ver o dinheiro minguando e vão ficar quieta? Não, não, e foi isso que transformou a crise de 2008 numa bolha imobiliária, gerada pelo governo, lindo, exatamente, na pior crise da história do capitalismo, por quê, gente? Porque essas megacorporações viram que estava novamente, acabando um ciclo de alta, e o que elas fizeram? Elas utilizaram toda essa especulação imobiliária, sim, gerada pelo governo, elas pegaram tudo isso e fizeram infinitos mecanismos financeiros, gente, no mercado de capitais, para inflar a economia, e isso foi o que destruiu a economia do mundo, do mundo, então, quem causou a crise de 2008? Os governos que liberaram dinheiro, sim, e, o dito, entre parênteses, livre mercado, porque os governos do Reagan, do Clinton, foram tirando regulamentação, das grandes corretoras, e fizeram com que as grandes corretoras criassem anomalias bizarras, desculpa a palavra, tronhas, que fizeram com que esses imóveis fossem utilizados, em especulação de outros ativos, gente, estudem aí o filme, o livro da grande aposta, ele diz bem sobre isso, tá, então, a coisa mais perigosa que existe no mercado financeiro, gente, de capitais, é quando você pega um ativo base, e começa a especular em cima dele, gente, e aqui é o meu grande final, sei que já estou falando isso já há muito tempo, mas aqui é o meu grande final, gente, tudo que eu estudei, tudo que eu conheço de fundo imobiliário, de economia, eu não consigo, eu jamais vou chegar aqui pra vocês e falar, o fundo imobiliário é um subprime, né, isso que eu falei que os economistas iam me odiar, não estou falando isso, eu não tenho base, porque os fundos imobiliários, eles são fechados, eu não consigo entrar lá e ver qual é a composição de cada um, né, o que eu estou falando aqui, gente, é que assim, eu acredito, e aí é realmente o meu encerramento, eu acredito, gente, que os fundos imobiliários, eles foram exatamente, uma forma que as empresas encontraram pra você parar de perder tanto dinheiro com os imóveis que não vendem mais no Brasil e você derivar esses imóveis pra continuar ganhando dinheiro, gente. Gente, olha esse gráfico que eu vou mostrar aqui, olha o número de investidores dos fundos imobiliários, gente, olha o boom que deu a partir de 2013, ficou ali instável e agora explodiu de novo, né, olha esse gráfico, gente, olha esse outro gráfico que eu vou mostrar, 2014, olha a quantidade de negociação dos fundos imobiliários, gente, é um absurdo, olha esse comparativo que eu vou fazer aqui, ó, justo na época que as vendas diminuíram, eles começaram a investir pesado nos fundos imobiliários, então, gente, não há economia, não há palavra mágica, macumba, prece, ritual, gente, que faça você pegar um ativo que não está mais subindo, fazer um fundo com esse ativo, e ele dá milagre, gente, não tem como, não tem como, vejam, mais uma vez, eu não estou falando que se der uma explodir uma bolha, quem tem fundos imobiliários vai perder tudo, e isso que eu quero deixar muito claro, eu não sei, esse que é o grande problema, eu como financista, eu não sei se vier uma crise grande, o que vai acontecer com esses fundos, porque eles são baseados em um ativo que não tem mais crescimento, então, isso para mim é uma bizarice, você pega um ativo, olha os gráficos, gente, eu não estou falando, não é uma opinião, a gente não tem opinião, o financista não tem opinião, o financista quer ganhar dinheiro, olha o gráfico, o ativo parou de dar retorno, eu vou lá e crio um fundo, e o fundo estoura, e todo mundo vai atrás do fundo, gente, o que é isso? o que é isso? Não, mas olha aqui, eu até peguei aqui um gráfico aí dos melhores fundos, porque são fundos específicos de shopping center e tal, cara, então assim, eu imagino que os shopping centers realmente são lugares bons para você investir, mas, cara, assim, fundos imobiliários, você tem muitas cotas hoje em dia, cara, é um valor de mercado muito alto, a economia está parada, cara, cara, essa economia, o seu PIB está tudo parado, qualquer coisa imobiliária que você for fazer, ela não vai ser bem sucedida, ela vai ficar com um monte de coisa parada, então, peraí, você está me dizendo que você vai lá, você vai abrir um shopping, você, de duas ou uma, ou o shopping já existia, e ele dá um retorno maravilhoso, óbvio, na queda da economia, cara, os lojistas vão fechar, ele vai diminuir o retorno dele, ou você vai abrir um shopping novo, e aí você vai alugar, né, aquelas salas para outras pessoas, mas, de novo, a economia está ruim, vai ter uma procura tão grande, tal, 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 gente, não faz sentido, não faz sentido, então, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês, para mim, eu não consigo nem alegar novamente, que a bolha imobiliária vai estourar, não, olha o que eu demonstrei aí, os grandes, as grandes corporações, o mundo capitalista, ele tem forma de maquiar tudo, ele tem forma de derivar tudo, e postergar a crise, e postergar o que for, então, eu não consigo falar para vocês, quando que isso, especificamente, vai estourar, o que eu consigo afirmar, é o que eu já falo em todos os meus vídeos, que as economias estão muito infladas, mas essa questão imobiliária, principalmente, está aí demonstrada, demonstrou em 2008, demonstrou agora no Brasil, não dá para saber, esses caras de grandes bancos, de grandes corretores, eles são muito, são os mais inteligentes da sociedade, né, por isso que se chama capitalismo, óbvio, todo mundo quer ganhar capital, quem falar que não quer, é hipócrita, né, por isso que é capitalismo, todo mundo quer ganhar dinheiro, e todo mundo vai inventar o que for, para que os ativos grandes e fortes, não comecem a dar prejuízo, né, então, o que eu estou falando nesse vídeo, gente, é que assim, eu como financista, eu não consigo investir num, num fundo, cuja sua base, que são os imóveis, pararam de crescer, e ele continua dando um valor, maior, maior, de novo, gente, maior do que a Selic, maior do que o seu juros básico, que já é grande, porque o país é um Brasil de risco, entenderam, pessoal, então esse é o meu ponto, de novo, eu não quero que ninguém mude os investimentos, porque eu estou falando isso, eu não quero que ninguém vá lá e invista em qualquer coisa, então, eu tenho, eu tenho fundo imobiliário, eu vou amanhã, vou comprar tudo em ouro, porque o canal mandou, não, gente, pelo amor de Deus, eu não posso nem ser responsável por isso, de novo, eu sou um, 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 um CLT assalariado, e quem quiser me processar porque fez algum investimento ruim, vai levar muito boleto meu, né, mas, não quero que ninguém faça nada disso, gente, eu só quero que parem e pensem, conversem com o banco, quais as garantias que eu tenho, se tiver uma grande crise mundial, se estourar uma bolha imobiliária, a base são imóveis, mas quais imóveis, se os imóveis não estão subindo, se os aluguéis não estão subindo, se a Selic está melhor, gente, se a Selic está melhor que o ativo, por que eu não invisto na Selic? Como que eu vou investir num ativo que não está subindo tanto quanto a Selic? E o fundo que tem esse ativo vai me dar mais dinheiro do que a Selic? Gente, façam esse questionamento, perguntem, não vão na onda, o que eu estou vendo de youtuber que está falando, que está investindo em fundo imobiliário, que está ganhando uma nota, gente, então, gente, essa é a mensagem desse vídeo, eu não tenho conhecimento para falar, nem que vai estourar, nem que não vai, o que eu quero deixar claro para vocês é, questionem, não coloquem partes grandes dos patrimônios, mesmo se for um fundo de investimento de um grande banco, pergunte para o gerente, questione, vá atrás. Tá bom, meus amigos? Essa é a minha mensagem, o vídeo foi extenso, mas foi uma verdadeira aula de economia, de todas as partes principais aí, que eu já queria dizer há muito tempo. Ok? Espero que vocês saiam das dívidas, mandem e-mail ou qualquer coisa, invistam direito, tenham uma vida financeira saudável, meus amigos, e vamos mudar esse Brasilzão dessa forma, ok? Espero que tenham gostado, curtam, sigam o canal, compartilhem, um grande abraço!